Daniel Alves olhou, jogou, pra Cacá, dominou, botou na frente, lindo, lançando o gol! Gol! Cacá, número 10, Cacá é o nome dele, mostrando que veio pra ser uma das estrelas dessa Copa, um toque no outro, saiu o goleiro, deu um tapa de lado, saiu pro abraço, olha a categoria do Cacá, saiu do primeiro, saiu do segundo, o goleiro saiu, ele deu o fronto pra Itália. O Juan tenta, a cobrança, a bola batida pro meio, na trave! E os brasileiros ficam pedindo desesperados o pênalti! Vamos ver, atenção! Pênalti claro, Galvão! Partiu, pé direito, bateu, gol! Do Brasil! 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 Cacá, número 10! Brasil! 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 Obrigado.